Na noite desta quarta-feira, parlamentares abriram espaço na Câmara Legislativa para a valorização de personalidades e instituições que têm contribuído decisivamente com o engrandecimento da cidade. Saletes Bardelati, presidente da Aconseg Blumenau, foi quem recebeu a primeira homenagem, representando a Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança. Aconseg busca os voluntários do nosso município para trabalhar em favor da segurança. Temos policiais muito esforçados no nosso município, mas com certeza todos os projetos que os Sete Consegues do nosso município desenvolvem em favor da segurança pública voluntariamente e animados pela Aconseg, com certeza isso merece um destaque no nosso município e por esse fato estou reconhecendo a Aconseg hoje com esta moção honrosa. O senhor Luiz Carlos Costa, presidente da Liga Blumenauense de Futebol, recebeu moção de louvor em nome da Liga, que completa 75 anos de fundação, do vereador Ians Mantão. Já a moção de louvor à Força Jovem Universal pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade foi de autoria do vereador Robinho. Força Jovem Universal é a juventude que milita na Igreja Universal aqui na cidade de Blumenau e desenvolve um trabalho fundamental, fantástico e impressionante no sentido de tirar o jovem das drogas, tirar o jovem das ruas e poder dar outra motivação à vida dele. Mas mais do que isso, usando vídeos motivacionais criados por eles mesmos, eles participaram de concursos nacionais e foram premiados nacionalmente, tratando da esquizofrenia, tratando das drogas, ou seja, eles tratam de vários temas relativos a problemas que a sociedade vive e tentam através da sua determinação, da sua função, da sua motivação, poder transformar a vida das pessoas. Essa é a forma que eles encontram para poder ajudar a comunidade e a sociedade. O vereador Zeca Bombeiro foi autor da moção de louvor ao supermercado Moura, pela passagem de seus 15 anos de fundação. Quem estava representando o estabelecimento era o senhor Antônio Sérgio de Moura. E o vereador Marcos da Rosa foi autor da moção de louvor a Naturas Restaurantes Empresariais, pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Para nós da Naturas é uma grande honra, depois desses 28 anos de segmento, no segmento de alimentação empresarial, através do nosso amigo Marcos da Rosa, o Marquinhos, vamos dizer assim, receber essa moção rosa da cidade de Blumenau. Nós estamos em Blumenau há muito tempo e é a primeira vez que recebemos algo do município. Estamos muito honrados e ao mesmo tempo emocionados por ver esse retorno do município e da comunidade para a Naturas que estão há mais de 28 anos no mercado. Doutor César Augusto Wolff foi homenageado pelo vereador Ivan Nates pelos trabalhos realizados à frente da OAB Blumenau. Como vereador, autor não pôde estar presente. Quem entregou a moção foi o presidente da Câmara. A satisfação é enorme. Eu acho que o reconhecimento do poder legislativo a qualquer cidadão, qualquer munícipe, é motivo de orgulho. A razão disso é a condução da Ordem dos Advogados do Brasil, a subsessão de Blumenau. Eu tive a passagem por dois mandatos de presidente, cada um de três anos, concluí no ano passado. E o vereador Ivan Nates entendeu de fazer essa moção de louvor, né? E creio que é um reconhecimento à classe e à sua condução. Então a gente fica bastante contente, é motivo de júbilo, sem dúvida nenhuma. O Hospital Santa Isabel recebeu moção de louvor pelos 35 anos de instalação e realização de transplantes e também pelo alcance da marca do milésimo transplante de rim. O autor da homenagem foi o presidente da Câmara, Mário Ildebrandi. É uma honra muito grande poder estar aqui representando as equipes responsáveis, toda a equipe responsável pelo transplante, porque o transplante não é obra de uma pessoa só, mas um grande grupo de pessoas que tem que trabalhar de forma harmônica, conjunta, a fim de que os resultados sempre sejam melhores em prol do paciente.